Este vinho vem com uma proposta de dia a dia e também ocasiões formais. E o vinho da semana é o Alentejano E.A. Este vinho foi produzido pela primeira vez em 1992, na Fundação Eugênio de Almeida, em Alentejo. Ele é bem frutado, bem fruta vermelha, fruta negra, compota também ele traz. Vamos sentir em boca. Um vinho muito leve. A graduação alcoólica dele varia, dependendo de safra, de 13,5% a 14%. As uvas é aragonês, trincadeira, castelão, alicante, boucher e cirrá. Ele tem um pouquinho de acidez, mas o tanino é super macio. Um vinho muito gostoso de beber. Sua harmonização é bem tranquila. Ele vai muito bem com baguete italiana, com bom gruyere, com antepastos. Inclusive hoje o que eu estou aqui é de azeitonas pretas com ricota. Muito gostoso em boca. Ele tem um retrogosto constante. Eu estou falando com vocês, até agora eu sinto a presença, essa fruta vermelha. O tanino é super balanceado. A gente quase não nota neste vinho. E a acidez tem sim, uma acidez, mas também bem controlada em boca. Então vamos harmonizar. Vamos de gruyere, com queijinho. Ficou muito bom. O gruyere ficou bem delicado em boca. Agora vamos degustar as baguetes italiana e o patê de ricota com a azeitona preta do Rena. Muito agradável. Perfeito. Então eu me despeço esta semana com o típico alentejano E.A. Saúde. Tintin. Até a próxima.